Cuidado aí, se ele olhar, cuidado, cuidado, o boi não tem, só ele não estranha o outro, hein. Cuidado, hein. Cuidado com o boi estranho, hein. Tem medo de boi, já tem medo. Eu tô filmando os medrosos. Mas eu tenho medo desse parente frio aí, ó. Olha pra você, hein. Rapaz, ele tá olhando, ele tá olhando. É vocês! Aí, Cauã, um boi, Cauã. É, rapaz. Aí, Cauã, cuidado. Bora, bora. Aí, Cauã. Ai, ai, ai. Uhuuu. Uhuuu. Olha o foco, cara. E aí, bro? Uhuuu. Os boites estão passando, os boites estão passando. Hahaha. O que ele tá olhando? O que ele tá olhando? Não gosta de doido. Agora vou botar essa corrida, se quiser errar. Ah, não vai não. Tô muito medo do boi. É parente, rapaz. Sem medo de boi não, não.